A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal, observando-se se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 2003 de 2024, em turno único. Deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 1983 de 2024, em turno único. Deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de lei 1630 de 2023, em turno único. Deputado João Júnior. Projeto de lei 2031 de 2024, em turno único. Deputado Fábio Avelar. Projeto 1.376 de 2023, em turno único. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Guilherme. Não, o relator é o senhor. Relator. O senhor fala relatoria. É. Do relator Vitório Júnior. Deputado. Deputado Zé Guilherme. 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 Projeto de lei 1220 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública a Liga de Desportos do Vale do Aço, com sede no município de Coronel Fabriciano. O relator da matéria, deputado Fábio Avelar, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Mário Henrique Caixa. Meu voto é sim, presidente. Como vota o deputado João Júnior. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Vitório Júnior. Voto sim pela aprovação do projeto. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 1807, de 2023, em turno único, de autoria do deputado professor Cleiton, que declara de utilidade pública a Associação Clube Desportivo Minas, com sede no município de Contagem. O relator da matéria, deputado João Júnior, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o projeto o deputado Mário Henrique Caixa. Sim. Como vota o projeto o deputado João Júnior. Meu voto é sim. Como vota o projeto o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. O deputado Vitório também vota pela aprovação do projeto. O projeto está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não, senhor presidente. Cumprida a finalidade... Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Agradeço ao deputado Vitório Júnior, nosso presidente, deputado Mário Henrique Caixa, nosso vice-presidente, deputado João Júnior. Eu não poderia perder a oportunidade de fazer aqui um destaque todo especial para a final do pão de queijo, a final da Superliga Feminina de Vôlei, que aconteceu em Recife, nesse final de semana, entre o Minas Tênis Clube, aqui de Belo Horizonte, e o Praia Clube de Uberlândia. E, dessa vez, o Minas Tênis Clube se sagrou campeão da Superliga. É um destaque no esporte mineiro, brasileiro e mundial. Mais uma vez, Minas Gerais no topo do vôlei feminino, mostrando a seriedade do trabalho, especialmente do Minas Tênis Clube e do Praia. Isso serve de referencial e serve de exemplo para que a nossa juventude, nesses atletas de alto desempenho, encontrem inspiração para realizar a prática esportiva, dando destaque nesse pilar muito importante do esporte, no desenvolvimento da cidadania, da educação, da disciplina, na formação de valores da nossa juventude. Então, fica aqui o registro e os meus parabéns ao Minas Tênis Clube pela conquista da Superliga Feminina de Vôlei. Gostaria também de destacar aqui a presença, na nossa plateia, do Kelson, que é da Rede de Incentivo, Kelson, muito obrigado pela presença. O Kelson é um profissional de excelência que trabalha com a Lei de Incentivo, senhor presidente, e nós. No final do ano passado, nós tínhamos uma proposta de discutir o tema aqui da Lei de Incentivo. tem um projeto de lei de minha autoria tramitando nessa casa desde 2019, por questões iniciais do governo Zema, ainda muito inseguro com relação a contas públicas, não conseguimos que essa matéria tramitasse e fosse aprovada lá no meu primeiro mandato. Trouxemos à pauta o presidente Tadeu, que é um esportista, ficou muito sensibilizado com tema, mas também a discussão no final do ano passado do regime de recuperação fiscal, a incerteza e a necessidade de outros debates também protelaram essa decisão. E o Kelson aqui veio nos procurar e eu firmo aqui o meu compromisso de levar novamente ao presidente Tadeu a oportunidade nesse ano olímpico tão importante para o Brasil, que Minas Gerais, novamente dando exemplo da importância do investimento no esporte. nós sediamos aqui, nesse final de semana, o campeonato mundial de mountain bike, lá em Araxá. O esporte sempre mostrando o seu valor e o seu poder de geração de emprego e renda, não só na parte esportiva, propriamente dito, mas movimentando a economia, movimentando a gastronomia, hotéis, o comércio local, como geração de renda para Minas Gerais. E é muito importante que nós possamos rever e aumentar essas alíquotas aí da lei do incentivo ao esporte para que mais projetos possam ser incentivados em Minas Gerais. E por fim, senhor presidente, dando um destaque todo especial e ressaltando novamente um convite para que a comissão, e já estão ansiosos lá, deputado Vitório Júnior, deputado João Júnior, deputado Mara Henrique Caixa, em Buritis, no dia 6 de junho, lá no nosso noroeste de Minas Gerais, Mara Henrique Caixa. Nós temos lá Buritis, eu falo que Buritis e aquela região hoje eu considero o vale do silício da educação cívico-militar. Na cidade de Buritis, o prefeito lá implantou seis escolas cívico-militares com ônus da própria prefeitura na sua rede municipal. Nós vamos lá visitar, conhecer esse projeto. Não só em Buritis, nós temos escolas cívico-militares municipais, mas nós temos também em Urucuia, nós temos em Riachinho, nós temos em São Francisco e todas elas, deputado Vitório Júnior, administradas, gerenciadas pela ABMIL, Associação Brasileira da Educação Cívico-Militar, que é a mesma associação que assumiu o projeto lá na escola municipal Ilda Carneiro Leão, lá no bairro do Morumbim, Uberlândia. Vitório, lá na sua terra, eu tive a oportunidade de indicar, orientar e realizar a implantação do programa das escolas cívico-militares lá em Uberlândia em 2021. Esse programa foi um sucesso, mas no final do ano de 2023, por uma covardia do desgoverno federal, os militares que trabalhavam nessas escolas, e foram 930 militares das Forças Armadas veteranos que estão na reserva, que trabalhavam nas 205 escolas cívico-militares apoiadas pelo governo federal. Essas escolas, só em Minas Gerais, elas hoje são 9 escolas, o governo do Romeu Zema resolveu, ouvindo o nosso apelo, colocar o Corpo de Bombeiros Militar nessas escolas. Mas lá em Buritis, nós estaremos lá para ver a coragem de prefeitos que implantam por conta própria, demonstrando que educação não é gasto, educação é investimento. E os índices educacionais das escolas cívico-militares justificam esses investimentos. E essa comissão que trata dos temas de esporte, de lazer e dos temas da juventude mineira estará lá presente, levando nos mais distantes rincões de Minas Gerais o incentivo à participação do Parlamento Mineiro, fiscalizando, incentivando essas ações que trazem melhorias efetivas para a educação da nossa gente. Portanto, presidente Vitória, mais uma vez agradeço a essa aprovação dessa audiência pública e fica mais uma vez o convite para que no dia 6 de junho, a quinta-feira, possamos estar lá, em loco, conhecendo esse sucesso educacional que modifica a realidade daquela juventude lá de Buritis. Eram essas as palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito bem. Ainda em tempo, senhor presidente. Muito boa tarde. Nosso deputado Mário Henrique Caixa. E bem lembrado, nosso coronel Henrique, sobre a nossa final na Superliga de Vôlei Feminina, nessa final Pão de Queijo, onde nós temos que parabenizar o investimento maciço no esporte e alto rendimento, tanto do Clube Minas Tênis e do Clube Praia Clube, que tem investido tanto nesse esporte, que tem trazido tantas emoções e muitas conquistas aqui para Minas Gerais. Mais uma final, foram várias finais agora, e parabenizar o Clube Minas Tênis, que ensagrou-se campeão brasileiro de vôlei feminino. E a gente tem que destacar muito forte isso, sobretudo lá na região do Triângulo Mineiro, porque hoje o Triângulo Mineiro é considerado a capital nacional do vôlei. Em Uberlândia, nós temos o Praia Clube, que é um clube que acabou de chegar hoje na final do Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei, mas também temos Araguari e Monte Carmelo, dois clubes na Liga, na Série A da Liga Nacional de Vôlei Masculino. Então, hoje, o Triângulo Mineiro representa muito bem hoje o Brasil nas categorias de vôlei feminino e vôlei masculino. A gente tem que parabenizar tanto o Uberlândia, em nome do Praia Clube, a Prefeitura de Araguari e a Prefeitura de Monte Carmelo, que tem apoiado tanto esse esporte. Então, a gente tem que deixar muito bem claro isso, que nós precisamos cada vez mais de investimentos nos esportes, não só no vôlei, como tem, podemos destacar hoje, dois grandes clubes, que é o Minas Tênis e o Praia Clube e o Uberlândia, que investem em diversas modalidades. A gente tem que parabenizar, incentivar e, claro, apoiar cada vez mais. Então, era isso que eu tinha. Abraço. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. E aí Obrigado.